Bom, a Comigo é um cliente muito importante para o banco, temos uma parceria já longa e muito significativa e através desse contato com o senhor Antônio e com toda a equipe da Comigo, nos foi apresentado o projeto aqui do Hospital do Câncer de Rio Verde. A gente achou que faria muito sentido ter a participação e a presença do grupo aqui nessa grande obra que está sendo promovida. A importância da Comigo trazer para nós o Banco Safra em uma doação de 100 mil reais quer dizer que nós vamos conseguir subsidiar para mais um mês ou dois despesas que são inerentes ao hospital mensalmente. Se quiseram vir aqui conhecer o funcionamento do Hospital do Câncer, como é que era, então passamos a parte da manhã lá e depois viemos fazer uma visita na sede, agora estamos fazendo uma visita na indústria. Foi uma grata surpresa, minha primeira vez aqui na cidade, minha primeira vez aqui comigo, a grata surpresa, a pujança do negócio da companhia, organização, planejamento, a qualidade de todo o time de gestão da companhia, o aproveitamento de toda a cadeia produtiva, sobretudo da soja, não sobra nada, acho que é um exemplo aqui até para o meio ambiente, de sustentabilidade, vocês estão de parabéns. Eu acho que onde há negócios, seja financeiro ou não, as pessoas conhecendo melhor, a credibilidade aumenta de amplas partes. É por isso que estamos fazendo essa visita toda, para que eles possam conhecer mais a estrutura, as pessoas que administram a cooperativa, para que esses laços realmente se fortalecerem cada dia mais. Essa é a posição do banco e a nossa também. Esperamos que os próximos anos aí sejam de bons negócios para ambas as partes.